Em apenas um minuto, quero aqui deixar dica pra você ser um vendedor iniciante de sucesso ou um gestor de vendas de muito sucesso. Quando você acorda, você só tem duas únicas escolhas. Eu nunca canso de falar isso. Ou aprender algo novo, ou se fazer de vítima e achar um culpado. Meu amigo, minha amiga, você que é da área comercial, lembre-se, você tem todos os dias dois professores que dão aulas gratuitas pra você. Porque dois professores, professora, é o seu cliente e o seu concorrente. O seu cliente, ele mostra pra você aquilo que você deve melhorar no seu processo. E o seu concorrente, ele mostra pra você naquilo que você ainda não é bom e você precisa melhorar. Lembre-se disso. Se você quer vender com muito sucesso aí na sua carreira de iniciante, ou você quer gerir a sua equipe com muito sucesso, bora aprender, bora ser aprendiz e bora brilhar. Bye.